Olá, hoje às 19 horas nós temos uma conversa muito interessante. Aliás, você já pensou em abrir uma empresa? Pois é, hoje nós temos a conversa com o secretário de Empreendedorismo e Inovações aqui do Ministério de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, que é o secretário Paulo Alvim. Hoje às 19 horas, você não pode perder. Um abraço, tchau, tchau. Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Pátria amada Brasil. Governo Federal.